Aí é estilo do funk, mais uma pedrada e filha da puta Tipo o perigo anda xingando na pista Bigodinho de terrorista, faz as menina pirar Célula gringo, com várias p*** na lista É tanta p*** antiga, encheu a memória do meu celular Se tá chovendo no pinhão, nós tá de naveira Se o sol tá estrolando, a morneteira aqui vai cantar Marque roleta, SP a noite inteira Lacrado de tato, corrente e dedeira Fazendo som de verdade caminhar É, o clipe vira um viciante pro consumo Na madruga é nóis que tá parando tudo Carroda da meia, meia lá no ar Aqui não me quis, hoje me ligou de novo Não queria eu nem pintado de ouro E agora seu saco, gordão, ela dá É, saí da favela, mas ela não saiu de mim Os que tão chegando agora vêm no sapatinho Independente de hoje, o bolso tá cheio de din-din Tem vários que quando trombar, nóis chega, fala fim É, bota fogo em mais um baseado Tão só vindo os aliados Que o baile tá muito bom e nó vai encostar Lá no caixa já deixou o recado Lembra o negu em favelado Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar Bota fogo em mais um baseado Tão só vindo os aliados Que o baile tá muito bom e nó vai encostar Lá no caixa já deixou o recado Lembra o negu em favelado Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar Tipo periganda xingando na pista Bigodinho de terrorista Faz as menina pirar Celular gringo com várias p*** na lista É tanta p*** antiga Encheu a memória do meu celular Se tá chovendo no pinhão, nós tá de naveira Se o sol tá estrolando, a morneteira aqui vai cantar Mas que roleta e SP a noite inteira Lacrado de tato, corrente e dedura Fazendo som de verdade caminhar É, o clipe vira um viciante pro consumo Na madruga é nóis que tá parando tudo Com a roda da meia meia lá no ar Aqui não me quis hoje, me ligou de novo Não queria eu nem pintado de ouro E agora seu saco, cordão ela dá É, saí da favela, mas ela não saiu de mim Os que tão chegando agora vem no sapatim Independente de hoje o bolso tá cheio de din-din Tem vários que quando trombar nóis chega fala finim É, bota fogo em mais um baseado Tão só vindo os aliado Que o baile tá muito bom e nó vai encostar Lá no caixa já deixei o recado Lembro o negu em favelado Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar Bota fogo em mais um baseado Tão só vindo os aliado Que o baile tá muito bom e nó vai encostar Lá no caixa já deixei o recado Lembro o negu em favelado Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar 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 Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar